Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Lucas de Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 9 de setembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo, começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a semana trouxe dados do mercado de trabalho e de atividade econômica que aumentaram as preocupações dos investidores sobre a saúde econômica americana. Quanto aos relatórios do mercado de trabalho, o Joltz indicou uma queda na demanda para trabalhadores em julho, com menos vagas abertas do que as estimativas do mercado e uma revisão negativa dos dados do mês anterior. Além disso, o relatório ADP revelou que o setor privado criou menos vagas do que o previsto pelos analistas, reforçando assim sinais da desaceleração no mercado de trabalho. Com a divulgação desses dados, a curva dos treasuries achatou, indicando um movimento de desinversão, com o rendimento dos títulos de 10 anos superando o dos títulos de 2 anos. Já no Japão, os salários reais cresceram pelo segundo mês consecutivo agora em julho, e os dirigentes confirmaram que o BOGE continuará normalizando a política monetária conforme as condições econômicas permitirem, causando assim um alerta no mundo para os próximos passos. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, os dirigentes do Fed entram em período de silêncio uma semana antes da decisão do Fonk, que será no dia 18 de setembro. Nesse sentido, a atenção dos investidores ficará totalmente voltada para os dados de inflação dos Estados Unidos, começando com o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, na quarta-feira e seguido pela inflação ao produtor na quinta-feira. Quanto ao cenário político, Donald Trump e Kamala Harris farão o primeiro debate nessa terça-feira, 10 de setembro. Os investidores estarão de olho no desempenho de cada um dos candidatos, tentando precificar os impactos que as políticas de incentivo fiscais e comércio internacional terão sobre os ativos. Na zona do euro, o Banco Central Europeu deve decidir as diretrizes de política econômica ainda nessa semana, com a maior parte do mercado precificando mais um corte de 25 pontos base na taxa de depósito, levando assim para R$ 3,50. Enquanto isso, na China, a bateria de indicadores de atividade deve impactar a dinâmica das divisas emergentes de forma negativa, considerando que a perspectiva não é tão positiva para a atividade da segunda maior economia do mundo. Nesse sentido, com a recente queda acentuada nas yields dos treasuries, acreditamos que há espaço para uma correção de alta, especialmente no cenário em que o CPI fique dentro das expectativas. Esse movimento, combinado com o corte de juros do Banco Central Europeu, pode fortalecer o dólar frente às principais moedas globais. A perspectiva de que a economia dos Estados Unidos não deve entrar em recessão pode também impulsionar a recuperação dos mercados acionários. Por outro lado, os dados econômicos da China podem pressionar as commodities e enfraquecer as moedas de mercados emergentes. E no Brasil? Como foi a semana? Por aqui, o panorama global, as falas de membros do COPOM e os indicadores de atividade direcionaram os ativos. Na apresentação do detalhamento do orçamento de 2025, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigam, afirmou que a equipe econômica seguirá discutindo revisão de gastos, para que as despesas obrigatórias cedam. O secretário do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse que a partir do ano que vem o orçamento precisará contar com uma fatia maior do papel dos gastos para o cumprimento da meta primária zero. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os dados positivos da economia divulgados recentemente são resultados de um ciclo virtuoso, gerado por ajustes no lugar e no tempo certo. A Haddad pontuou que o governo vai rever a regra que ampliou o programa Vale Gás e permitiu o pagamento de parte do benefício fora do arcabouço fiscal. Na parte de dados, temos o PIB do segundo trimestre, que apresentou uma alta de 1,4, vindo acima da mediana das expectativas, que era de 0,9, e o IGPDI de agosto, que variou 0,12, desacelerando, ante o 0,83 em julho, mas ficando ligeiramente acima das estimativas de 0,09. E qual será a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda de indicadores tem como foco o Dado de Inflação ao Consumidor, IPCA, fechado para o mês de agosto, que deve demonstrar uma desaceleração no mês, com uma expectativa de variação em 0,1%, desacelerando, ante o resultado, de 0,38 em julho. Dessa forma, o índice deve ser influenciado pela descompressão dos itens administrados, como energia elétrica, e pela desaceleração dos preços da gasolina. De outro modo, os indicadores de atividade devem demonstrar um ímpeto menor do que os dos meses anteriores, quando a antecipação de 13º salário previdenciário e outros estímulos impulsionaram a dinâmica da atividade. Dado esse cenário externo, com a expectativa de ajuste de alta na curva dos treasuries, projetamos uma valorização do dólar frente ao real, alinhadas preocupações com a economia chinesa. A curva de juros no Brasil tende a indicar uma queda moderada nos vértices curtos, impulsionada pela desaceleração da inflação e pela queda nas commodities. Ao mesmo tempo, os investidores parecem se ajustar a um ambiente de gradualismo no ciclo de aperto monetário. Nos vértices médios e longos, esperamos a incorporação de prêmios, refletindo a alta do dólar e das taxas dos treasuries. Já o Ibovespa deve apresentar desvalorização ao longo dessa semana, pressionado pela falta de dinamismo na economia chinesa. E como que tudo isso afeta a gente na busca pela meta atuarial? Pensando que a gente já está no último trimestre do ano, precisamos analisar tanto as oportunidades táticas que o mercado nos apresenta, como também buscar a solidez e a segurança das estratégias mais tradicionais que ajudarão a entregar a meta ainda em 2024. Com um cenário de juros altos por mais tempo e possíveis altas de juros para o Brasil, as estratégias vinculadas ao CDI e à Selic devem manter sua performance destacada frente às demais opções. Sendo assim, destacamos a estratégia do fundo de crédito privado JGP Equilíbrio 30, que completa 12 meses esse mês de setembro e vem se destacando entre os melhores fundos do artigo 75B durante esse período, com entregas superiores a 135% do CDI. Na renda variável, seguimos com um direcionamento mais positivo também para a Bolsa Brasileira, que no mês passado foi bastante beneficiada pela expectativa do início de corte nos Estados Unidos e deve continuar sendo beneficiada por essa lógica. Agora, para os RPPS que buscam alocações táticas, ou seja, investimentos que aproveitem um cenário específico do mercado, analisamos duas possibilidades distintas para alocação. Apesar dessa possibilidade de alta no Selic do curto prazo, ainda existe algum prêmio embutido na curva de juros e, portanto, identificamos oportunidades de ganhos interessantes na renda fixa pré-fixada, porém, sem carregar essa posição por um prazo muito longo. Entendemos que um eventual ciclo de alta de juros agora abriria caminho para um ciclo de cortes mais agressivo lá na frente e isso ainda não está precificado na curva. Por fim, aos que acompanham o cenário externo de perto, em períodos eleitorais dos Estados Unidos, os fundos de gestão ativa no exterior têm performance superior aos fundos passivos em bolsa americana, também conhecidos como fundo S&P 500. Portanto, vale a análise dessas estratégias ativas para pontuar se é necessário ou não fazer uma movimentação ainda neste ano. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente-governo ou seu especialista de investimentos no BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Ambima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.